Guadalupe Obrigada Não há mais sim, eles não se conhecem o que eles fizeram Oh! Não há mais Vá de mim me prosar pra mim não na Pra ser e eu não está Redez-se, que você está me derrindo, eu não não é Eu não sou dá para nós Eu não sou dá para nós Eu não tenho que não chegar ao Gawa Trabalho de mota Eu não tenho que não chegar ao Gawa Trabalho de mota Trabalho de mota O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?